São 12 horas e 22 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade fica ligado comigo, eu tô ligado com você e por falar em fica ligado comigo, eu tô ligado com você aqui ó, aqui no meio, então vem lá que eu tenho uma dica pra você, vem cá comigo Vamos lá falar de conforto térmico agora? E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline refrigeração e ar-condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier, a Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar-condicionado Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes pensando em você Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs e em vários modelos a sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico e a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea, pra você a Air Fryer Midea são alimentos fritos sem uma gota de óleo, a única do mercado com capacidade de 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta, fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente além de baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha, tem adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas seu vinho na temperatura certa, freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros cabem em qualquer ambiente, uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhada e em vários tamanhos tem de 20, de 30 e de 31 litros, ideal para sua necessidade tem uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea tecnologia e modernidade para sua cozinha forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado e o grande lançamento de 2019 a lava e seca Midea Stormwash Inverter tambor 4D disponível com capacidade de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente www.totaline.com.br a solução completa e moderna aqui na Totaline você tem todas as opções tá ótimo olha só gente, são 12 horas e 25 minutos deixa eu trazer para você esse caso incomum envolvendo uma maternidade aqui na capital uma mulher teve o filho em casa e a criança nasceu morta a mulher e o filho foram levados pelos familiares até uma maternidade da cidade lá, uma enfermeira teria autorizado que o Nath morto fosse levado em um veículo particular até o IML como resultado, a tia da criança levou o corpo do bebê em um Uber, um carro de aplicativo até o Instituto Médico Legal vamos acompanhar na reportagem? a movimentação de policiais foi intensa na sede do Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus tudo por conta do caso envolvendo um bebê que nasceu morto e foi trazido pela tia em um carro de aplicativo o fato foi no início da madrugada, nesta maternidade da zona leste de Manaus o bebê seria o sétimo filho de uma mulher de 32 anos segundo a irmã da paciente a outra, minha irmã mais velha, estava no local para ajudar e as vizinhanças realmente também ajudaram fizeram o parto dela a criança nasceu morta numa invasão do bairro João Paulo na zona leste de Manaus mesmo assim, mãe e filho foram levados pelo SAMU a maternidade Ana Braga lá, mãe foi internada já o bebê morto teve um destino incomum do que seria o normal eles lá, da maternidade, pediram para mim vir para cá me obrigaram realmente vir para cá você tem que ir para lá porque é lá que vão resolver o problema dele não é que a Ana Braga não resolve essa situação e realmente, peguei o Uber e vim para cá como o corpo do bebê foi levado pela tia até a sede do Instituto Médico Legal ele já ficou em uma das gavetas agora, a polícia busca identificar o que ocorreu na maternidade o caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia depois que a morte é diagnosticada depois que a morte é diagnosticada ou seja, é determinada por um médico ou por quem de direito tem que fazer só tem dois carros que podem transportar corpos o IML e o carro da funerária ninguém pode levar corpo em carro particular se a morte já foi atestada por um médico a morte foi atestada carro particular não pode levar corpo para lugar nenhum quer dizer, leva um parente morreu ah, olha, leva ali para o IML dá essa carona por favor aqui para o teu ente querido que está morto leva aqui para o IML isso que aconteceu não foi só uma bizarrice foi uma ilegalidade só carro de funerária Instituto Médico Legal carro do IML é que podem levar o corpo de qualquer pessoa para determinado local IML para a gaveta e o carro da funerária para o cemitério ninguém pode levar corpo de ninguém carro particular nem nada isso é uma ilegalidade a mulher só não foi presa porque obviamente que os policiais verificaram as circunstâncias a situação viu que o erro foi lá do Instituto da Maternidade e vai apurar a situação a Suzane disse que vai apurar a responsabilidade e tem que saber foi levado pelo SAMU o SAMU é que verificou lá que estava o SAMU também vou levar a senhora que é mãe a criança vai ter que ficar aí porque o IML vai ter que vir buscar SAMU não ia fazer isso levou para ver se chegava um atendimento completamente legal isso que aconteceu 12 horas e 59 minutos a gente muda de assunto e vê aqui a dica da Rose da Bitcoin fala aí Rose pois é é isso mesmo e você aí já sabia que investimento com Bitcoins pode te trazer uma rentabilidade de até 30% ao mês isso mesmo que você ouviu 30% e você ainda pode fazer saques diariamente então se você tem interesse em conhecer e aprender como investir fale com um de nossos consultores nesse WhatsApp que é o 9-84-70-21-90 e venha fazer parte dessa revolução Bitcoin porque o futuro já chegou tá ótimo Rose obrigada Rose a gente vai agora para o coroado são 12 horas e 29 minutos pegar os ônibus que fazem rota para as fábricas não é esse o Emerson gente eu pensei que era notícia de polícia solta essa sirene sim Ricardo Emerson Santos na base da sirene vai Emerson que está lá no coroado agora vai Emerson passando na tua tela ao vivo diretamente aqui do home center aqui do coroado para te dar ofertas e promoções agora inacreditavelmente esse preço do Serra Mármore você vai conferir agora Maria que história é essa? gente lembrando que você que deixou passar batido esse dia dos pais calma meu amigo que a loja do Repensa em Tudo olha só você que está pensando ah Maria mas eu não sei o que eu vou dar para o meu pai calma olha só gente se você vier aqui agora na loja você que está assistindo a programação vem aqui na loja e leve a sua Serra Mármore a sua não mas a do seu pai pode ser do seu pai por apenas R$189,90 é isso mesmo gente Serra Mármore da Maquita por apenas R$189,90 promoção especial relâmpago em Emerson do Rei é isso mesmo no Homem Center Coroado agora vem cá você está almoçando com toda a sua família chegou do trabalho está descansando assistindo o programa da comunidade assistindo o Minuto Oferta então tem mais ofertas e promoções para você que está pensando em reformar e construir a sua casa está na hora faltam 4 meses para acabar o ano então vamos reformar a sua casa gente aproveita né verão está chegando olha só o Rei como sempre mais uma vez pensa em tudo tintas Glazurite a mais vendida do Brasil latão 18 litros na cor Branco Neve por apenas R$179,90 gente preço maravilhoso desse Emerson o cliente só encontra aqui no Homem Center não tem jeito então você que está vendo a programação corre para o Homem Center Coroado e aproveita essa oferta maravilhosa das tintas Glazurite Branco Neve por apenas R$179,90 maravilha obrigado Marinha um grande abraço para você e ótimas vendas obrigado a você um beijo para a Márcia e é isso aí é isso aí 12 vezes nos cartões você encontra tudo o que você precisa em um só lugar Homem Center Coroado volto contigo Márcia amanhã estou de volta tchau Zebrinha Marinha um beijo para você também desenrolada você desenrolada vamos lá para o Presidente Figueiredo região metropolitana lá em Presidente Figueiredo os moradores do ramal Marcos Freire na Estrada de Balbina estão isolados eles estão com medo de ficar isolados estão com medo o ramal de romper estão com medo de ficar isolado porque o ramal pode romper por causa da chuva tem uma cratera que está aumentando a cada dia a equipe do Agora foi lá claro conferir Jackson Salvaterra fez uma reportagem e a gente confere agora a cratera aos poucos vem engolindo o que ainda resta do ramal trafegar por aqui precisa ficar com a atenção redobrada os motoristas precisam acelerar para não ficar no meio do caminho já que a ladeira é outro obstáculo a gente teve um pouco de dificuldade mas com um pouco de perícia a gente tenta subir aí para poder levar as crianças para a escola A equipe do programa agora veio até a comunidade do Marcos Freire que fica no quilômetro 13 da estrada de Balbina ultimamente o que vem tirando o sono dos condutores de veículos que transitam aqui pelo ramal todos os dias é esta cratera que a cada dia vem se aumentando ainda mais perigo para quem transporta alunos diariamente como podemos observar ela já tem aproximadamente 15 metros de profundidade Estas mães que levavam os filhos para a escola precisam descer para poder passar Muito arriscado a gente fica com o coração na mão cada vez que manda às vezes eles estão perdendo muita aula porque a gente não fica com a vontade de mandar eles para a aula porque não tem segurança nenhuma a gente fica temendo pela vida deles a cada vez que eles voltam cada vez que chovem a gente que estuda à noite que eu também sou aluna a gente estuda à noite e quando a gente vem de noite é mais dificultoso por causa da escuridão aí é complicado para a gente ele pelo menos muitas vezes a professora reclama porque ele falta muita aula só que quando chove eu não tenho coragem de mandar eu já avisei até o motorista que quando chover para ele nem parar lá em casa porque eu não vou mandar ele que a cada dia que passa vai desbarrancando cada vez mais por outro ângulo é possível ver o tamanho do buraco preocupação para os moradores por causa das chuvas eles temem ficar isolados ele não estava assim ele estava mais para lá agora está estreito período de chuva período de chuva agora está perigoso está cavando por baixo e os carros estão passando aqui atravessados a comunidade Marcos Freire é um assentamento do INCRA segundo os moradores há muito tempo o ramal não recebe manutenção e eles pedem ajuda das autoridades essa preocupação a comunidade já fez requerimento para a câmara para apoiar isso e já foram no INCRA nós já fomos no INCRA já fizemos reivindicações ao INCRA sobre esses ramais o ramal dá acesso a outra comunidade que fica às margens do rio Urubu e se o local ficar sem acesso pela estrada só pelo rio mesmo e a viagem sai de 30 minutos de carro para mais de 4 horas de barco e quem estuda pela parte da manhã será o mais afetado vai precisar sair de madrugada de casa para não perder aulas infelizmente quem mora em ramal é onde mais se sofre a gente não vê um prefeito tomando conta dos ramais como deveria tomar 12h34 vamos voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso que está lá na residência onde uma mulher foi cruelmente assassinada a pauladas e a mãe dela também foi agredida Bárbara Mitoso como é que estão as coisas por aí o que os vizinhos estão achando disso tudo Oi Bárbara é isso mesmo Márcia nós voltamos com informações atualizadas sobre esse crime bárbaro realmente que chocou a comunidade Nossa Senhora do Perpeto Socorro aqui no bairro Cidade Nova na zona norte da capital eu vou pedir para o seu Carlinhos mostrar agora as imagens que são imagens de terror viu Márcia porque realmente é uma cena triste é sangue espalhado pelo chão tem exatamente a arma do crime né a perna manca em que o Douglas Ricardo o marido da Aline Pâmela usou aí para espancar a própria esposa até a morte e também espancar a mãe a sogra dele né a mãe da Aline que é a dona Avani que está internada inclusive viu Márcia nós não temos informações precisas no momento do estado de saúde dela mas as informações preliminares é que ela está em estado grave ela está internada no hospital pronto-socorro Platão Araújo inclusive Márcia realmente um crime bárbaro e uma atualização na informação é que toda essa cena aí que você está vendo essa cena de horror essa cena que parece filme realmente de terror foi presenciada pelos filhos do casal uma criança de oito anos e uma outra criança de dois anos de idade eles presenciaram toda a discussão e todo esse crime bárbaro aí contra essa mulher esse feminicídio Márcia que aconteceu na manhã desta terça-feira aqui na zona norte da capital realmente é uma situação lamentável viu Márcia então o que acontece Márcia também que segundo informações de populares testemunhas aqui vizinhos é de que o Douglas Ricardo ele chegou em casa sob efeito de entorpecentes e por isso que ele teria agredido mais uma vez só que dessa vez de forma fatal né Márcia mas somente a polícia a delegacia especializada em homicídios e sequestros que realmente vai poder atestar isso que vai poder verificar todas as informações com precisão Márcia então eu volto com você aí ao estúdio obrigada Bárbara Mitoso infelizmente a gente está dando essa notícia triste essa notícia que é uma notícia aterrorizante eu fico imaginando uma hora dessa a doutora Débora Mafra como está a cabeça da doutora Débora de ter que noticiar mais uma vez de saber tomar conhecimento de mais uma mulher que morre por causa do feminicídio por causa da violência contra a mulher então você está conferindo aí mais essa notícia que a gente está trazendo para você uma verdadeira tristeza são 12 horas e 38 minutos a gente muda de assunto porque o programa da comunidade a gente traz as notícias ruins mas a gente também traz dicas para você que está do outro lado e eu tenho mais uma dica para você vem cá comigo vambora falar agora de casa nova está pagando aluguel está procurando um lugar melhor para você e para sua família e se você pudesse ter a sua casa própria perto de tudo gostou dessa ideia? então você precisa conhecer o Parque Ville Municipal são apartamentos com dois quartos e lazer completo tem piscina churrasqueira playground próximo ao clube municipal aproveite as condições especiais de lançamento olha só gente tem entrada a partir de 999 reais e tem ajuda do governo de até 23.200 reais e garantia dos menores juros de Manaus bom demais né? Parque Ville Municipal conforto e segurança para toda a sua família quer conhecer melhor? então visita o decorado lá no estande que fica ao lado do clube municipal na Torquato Tapajós número 1357 ou ligue 4020-0400 uma realização RD Engenharia e Direcional eita recado bom deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado lembra que eu falei agora há pouco que o pessoal do interior não cuida de quem mora nos ramais olha essa notícia que eu vou trazer para você agora moradores do ramal Rio Branquinho que fica ali no quilômetro 67 da BR-174 eles fizeram uma manifestação hoje pela manhã eles estão 11 dias são 11 dias sem o fornecimento de energia elétrica os comerciantes estão perdendo as mercadorias roupa de fruta peixe tudo que tem ali já estão estragados agricultores estão perdendo toda a produção rural o prejuízo é enorme segundo os moradores os funcionários da Eletrobras foram lá foram lá no ramal mas não resolveram o problema você está acompanhando o momento em que eles estão ali indignados mais uma vez a gente vê um ramal abandonado entregue a própria sorte e a gente tem uma nota aqui da Amazonas Energia tá em nota a Amazonas Energia informou que nos dias 9 e 16 de agosto no horário ali entre 8 e 2 da tarde teve um desligamento para a realização de serviços de manutenção que foi programada do quilômetro 0 ao 43 no dia 9 a interrupção aconteceu no quilômetro 43 e no dia 16 somente no quilômetro 27 ao 43 e foram realizados serviços de substituição de postes cruzetas e chaves rodas de árvore limpeza de faixa ou seja uma série de serviços de manutenção alegados aqui pela Amazonas Energia as equipes continuam trabalhando na localidade para identificar qualquer problema e tentar resolver o mais rápido possível então o pessoal está mentindo estão dizendo que estão sem luz com luz porque estão dizendo aqui que foi interrompida em algumas etapas só não sei vamos saber 12 horas e 40 minutos vamos lá que tem mais um recado da Rose da Bitcoin vai Rose pois é é isso mesmo e você aí já sabia que investimento com bitcoins pode te trazer uma rentabilidade de até 30% ao mês isso mesmo que você ouviu 30% e você ainda pode fazer saques diariamente então se você tem interesse em conhecer e aprender como investir fale com um de nossos consultores nesse WhatsApp que é o 984702190 e venha fazer parte dessa revolução Bitcoin porque o futuro já chegou obrigada a Rose Rose está a Rose ficou olhando viu a Rose fez assim me procurando aqui fala Chevena olha rapaz o dono do gado não sai o gado faz a festa assim que funciona desde o início do programa que eles estão querendo botar aqui no ar o Ivan não deixou e você para uma reunião com o chefe vão mostrar o vídeo agora aqui Ivan o pessoal lá dentro está coordenando aqui eu só obedeço e há um vídeo que o senhorzinho está ajudando está ajudando alguém a atravessar a rua ó o motorista parou o caminhão ó o motorista parou o caminhão saiu do carro salva de palmas meu Deus não tem gente que vale a pena nesse mundo para atravessar o senhorzinho chega eu fiquei arrepiada chega eu fiquei arrepiada que espetáculo meu Deus isso aí esse menino esse motorista tem pai mãe foi educado em casa bonitinho pai mãe soube educar esse menino salva de palmas que espetáculo espetáculo tem o meu respeito eu honro o seu nome como diz Jerônimo Temer honro o seu nome e honro a sua existência parabéns você que teve essa iniciativa de parar o carro para atravessar o senhorzinho ali que estava sozinho deficiente visual segurou na mão vambora vambora que eu te ei vamos fazer propaganda do frete você que quer fazer o frete cadê o número 991-90-60-07 você que quer fazer o frete quer que seu material chegue direitinho sem quebrar sem sumir nada o frete é o 991 diz aí diz Révena 991-60 993-90-60-07 993-90-60-07 salva de palmas de novo os aplausos aplausos efusivos parabéns você que ainda tem tempo para parar e atender o próximo porque numa vida dessa de urgência que a gente vive correndo isso aqui é raridade raridade olha eu quero convidar todo mundo para seguir a gente pelas redes sociais pessoal me seguir também arroba marcialasmar posso fazer propaganda do meu? posso? posso fazer propaganda do meu? aproveitar que eu vou não tá aqui gente me segue lá nas minhas redes sociais arroba marcialasmar vai lá no meu canal no youtube onde eu falo de inteligência emocional e educação financeira tem algumas pessoas que já são haters deixaram comentários feios lá pra mim adoro porque quando tem hater é sinal de que a gente tá fazendo sucesso beijo gente fique agora com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas tchau gente tchau 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 Obrigado.